Hello everybody! Vamos lá pessoal para a nossa aula de língua inglesa da turma do oitavo ano. Na aula passada vimos a respeito do tempo verbal simple past. No vídeo de hoje ainda falaremos sobre este assunto, porém de uma forma mais ampla. Não vou falar aqui sobre as regras que usamos para os verbos regulares onde se usa o E.D. na sua finalização, nem dos verbos regulares onde se muda a sua estrutura. Isso você irá encontrar no vídeo da nossa última aula. É só acessar o link do E.Class e assistir esse vídeo contendo essa explicação. Nesse vídeo vamos falar sobre a formação de frases no passado simples, nas formas afirmativas, negativas e interrogativas. Exemplos de frases afirmativas A forma afirmativa segue a seguinte estrutura Sujeito Verbo simple past E complemento Vou dar um exemplo de frase na forma afirmativa com o verbo regular. O verbo que usaremos é o verbo play, jogar. He played soccer yesterday Ele jogou futebol ontem Esse verbo play, ele ganhou um E.D. por estar na forma do passado simples. Um exemplo de frase afirmativa com verbos irregulares. Nós vamos usar o verbo drive, que é dirigir. O exemplo que temos é She drove a beautiful car last week Ela dirigiu um lindo carro na última semana O verbo drive se transformou em drove por ser um verbo irregular e a sua estrutura mudar. Ok? Então você viu aí a forma afirmativa do simple past Lembrando que segue-se a seguinte estrutura para formas afirmativas Sujeito Verbo no passado E complemento Vamos ver agora como que fica as frases negativas dentro do simple past Para as sentenças negativas precisamos do auxiliar did mais o not Ou a forma contraída didn't, que é a mais utilizada Observe que o verbo volta à sua forma original quando acompanha o auxiliar no passado A estrutura que nós temos é Sujeito Did not Ou didn't Verbo no infinitivo Sem o to Mais complemento Vamos dar um exemplo para você agora Utilizaremos as mesmas frases que utilizamos nas sentenças afirmativas Então vamos lá Ele não jogou futebol ontem Note-se que o play voltou para a forma original porque já usamos a partícula did que já está no passado Então para não chocar dois verbos no passado O verbo principal que é o play No caso estaria como play it Ele volta para a forma original A gente retira esse ed Ok? Se ele for regular retiramos ed Se ele for irregular ele volta para a forma original no infinitivo Ok? Vamos então para o exemplo de frase negativa com o verbo irregular She didn't drive a beautiful car last week Nota-se que o verbo drive que nós usamos na sentença afirmativa como drove Ele voltou para a sua forma original Porque como eu já disse nós temos o did que já está no passado Então esse verbo drive não pode estar no passado também Ele tem que vir para a sua forma original Como se fosse a forma do presente Ok? Vamos então agora para as formas interrogativas Nas sentenças interrogativas usamos did no início da sentença como auxiliar do simple past Observe que na forma interrogativa o verbo também volta à sua forma original Pois acompanha o auxiliar did que já está no passado Vamos então para os exemplos Nota-se que o did ele foi para o início da frase antes do sujeito Então sempre colocamos o did no início das frases interrogativas Ok? Segundo exemplo Did she drive a beautiful car last week? Nota-se que o did foi colocado no início antes do sujeito she Vimos então o pessoal que não tem muito segredo para se construir uma frase negativa ou interrogativa no simple past Basta observar os exemplos e segui-los Então até a próxima e bye bye